Neste lugar, o diretor se tornou por três iniciais. Objeto o número de feijos para um de novembro. O final do ano de novembro, o que a gente vai ter? A gente vai ter um de novembro no canal para que a gente vá, para a gente deixe a transformação. O que a gente vai bater? É muito bem, mano. Colocou. Obrigado. Obrigado. É muito bom. Obrigado, senhor. E ainda por cima tem os dois que dividem sempre em uma experiência de voo no comando de um junto. Espere um pouco, seu Deadpool. Tem uma abelha nesse avião. Tá, eu sei bem quem é o Sr. Benzo e seus amiguinhos criatórios de casa. Será que eles já não aprontaram bastante? Mas agora ele não é só o único esperado. E pouco, tecnicamente, abelhas nem poderiam voar, tá? Até pequenas demais. O povo é grande demais. Ah, não, parou. Tá essa lata velha na pista. Que pista? Cadê? Eu não tô vendo nada. E você? Não, também não. Tudo, claro. Vai, tem que pensar com uma teia, velho. Ameiá! 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 Ai, eu tô se fofa naquela, porra. Não pode? Não, não, não. Não, não. Essa porra. Não, a outra porra. É louco. Mas eu tô mirando lá. Isso. Tá dormindo já, ó. Como será que o Marcio Moria apareceu assim? Não, não. É, eu deixei uma caixa pra vocês. 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 Obrigado.